Semana boa, né? Semana maravilhosa. O que tem de bom. Vamos ver essa tabela aí? Vamos evitar? Botafogo ainda é líder, tá? Só vermelhinho, hein? Tem um cinza ali. Caio, olha só, vamo lá. Você pode pegar o grande símbolo da zika do Botafogo aqui? Tá reservado. Eu quero ouvir esse show que ele vai dar. Não, não é show. É porque o Caio no início do novo fez isso aqui. Eu digo, porque eu não sou dois papos que nem eles. Então o que eu digo? Não tem como já não começar. O que eu vou falar? Botafogo é o campeão brasileiro do 2003. É o campeão brasileiro, entendeu? Esse aqui vão falar, ah não, desandou, já era, não dá mais. Não, Botafogo, campeão brasileiro do 2003, tá? Tá claro isso. Semana passada já estavam falando que não era, tá? É que você tá de férias. Eu nada. Mas aí, caso caso aconteça algo estranho e o Botafogo não ganha com o Brasil brasileiro, isso aqui é o grande símbolo da zika que o Caio fez, né? Pro Botafogo aí foi forte, né? Fiz zika nenhuma. Não fez. Fez zika. Mas é sempre bom, você tá falando que a gente tá contra você, mas eu, você e Caio fez uma aposta em conjunto nesse primeiro contra John. É verdade. Inclusive, quem apostou que ia ganhar o Botafogo? Você. Exato. Ou seja... Agora tá falando aí, não tô entendendo. Relaxa que daqui a pouco tem fantasias. E atenção, ontem no... Cara, os deuses do futebol são muito... Quem? Os deuses do futebol. Você sabe que eles estão trabalhando. Trabalha com mitologia. Trabalho? Trabalho com mitologia. Vai. Porque, olha só... Ah, é! Né? Todo mundo falando. O que? Aquele negócio, né? O Kroos não veio. Sim. No programa. Porque eu estava trabalhando... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O Tesla eu xingo sempre. Mas eu estava trabalhando. Trabalhando? Então eu vou fazer a denúncia. Ah. Faço a denúncia. Segunda-feira fizemos o VARZ. Foi o VARZ o quê? Corinthians perdeu e Fernando Diniz campeão. Diniz campeão. O jogo do Libertadores. Que eu não vi o jogo. Nosso treinador. A Thaís, que também estava lá na viagem, chegou no Brasil 5 da manhã. É verdade. Ele estava aqui. Verdade. Ele poderia vir. Para comentar. No dia que eu fui viajar, meus amigos, teve jogo do Corinthians e eu não assisti. No dia que eu voltei, teve jogo do Corinthians no dia anterior do que eu cheguei. Também não vi. Aí eu ia chegar o quê aqui para fazer o quê? Dando explicações. Ah, entendi. É assim que funcionou. Você falou sobre o Diniz? Falarei hoje. Estou sedento para falar. Entendeu? O seu técnico campeão da América. O seu técnico. O nosso técnico. O nosso técnico. E aí vamos lá. Botafogo e Grêmio. Porque a frase, o quê que ele já ganhou, ela mudou agora. Ela mudou agora. Agora mudou. Agora mudou. Eu não tenho vaidade. Não tenho vaidade. Ou seja, o Diniz não deu um tanto de Libertadores que Galo e Corinthians. É isso aí. A gente tem que aceitar. Fatos são fatos. Fatos são fatos. Campeão mundial em cima do Guardiola. E aí... Guardiola chamou. Você viu o que ele falou? Quero ver. Quero ver qual é esse futebol aí do Diniz. Ó, a sequência do Botafogo... Botafogo. Foi. Vai. Cuiabá. Cuiabá. Palmeiras. Vasco. E Grêmio. Quatro jogos. Certo? Desses quatro jogos ele pegou... Perdeu tudo, né? Desses quatro... Ué, não é fato? Não fala com essa agressividade. É, cara. Infelizmente não conseguiu nenhum ponto. Infelizmente. Não obteve êxito. Desses quatro jogos... Desses quatro jogos... Peraí. Galera, esses quatro foram em casa, não foi? No Newton? Não, não. Em casa, Rio de Janeiro. Não, tudo bem, mas foi Rio de Janeiro. É, ontem também foi Rio de Janeiro. Não teve viagem. Eu quis dizer que não teve viagem, né? Então esses quatro jogos é sem viagem aí no... Cuiabá perde. Não, perdeu pra todos no caso, mas... Cuiabá e Vasco eram jogos que... Se o Botafogo tivesse ganhado esses dois jogos... Que eram mais acessíveis, digamos assim... Mas suave ainda. Porque o Palmeiras e o Grêmio estão ali... Estava suave. Suave. Mesmo que tivesse perdido pra Palmeiras e Grêmio. Não podia tomar as viradas que tomou. Não, porque desmoraliza mais, né? Prejudica mais a situação. Aí a gente já comentou aqui sobre o jogo do Palmeiras e do... Botafogo. Só que a gente não imaginou que ia acontecer de novo. Um 3x1 vira 4x3. Um espaço de uma semana. Faz 7 dias aconteceu de novo. Mas eu tenho uma denúncia sobre isso. Eu tenho provas porque isso aconteceu. A porra aqui virou uma delegacia, cara. Muris! Muris, coloca o link pra gente aí que eu te mandei. A denúncia. Cadê? Porque teve gente... É o segundo link, tá? Não, não vem com teve gente não, meu irmão. Assuma o B.O. Assuma o B.O. Manda o papo. Assuma o B.O. Vou mostrar. Teve gente falando que isso jamais aconteceria de novo. Teve? Que o raio não caia duas vezes no mesmo lugar. Manda aí. Quem foi que falou isso? Vamos ver. Eu não fui eu. Não fui eu. Não, não foi? Ah, torcedor? Ah, peraí que tem áudio aqui. Escuta aí. Torcedor na arquibancada. Ó, deixa eu ver. Vai. Não é o cara que postou, né? É um torcedor aí. Vamos ver o que o torcedor falou. Vai. Tem que aumentar o nosso. Peraí, Mouros. Pausa aí que não estamos ouvindo. Agora estamos. Aí, vai de novo. Não, tá de boa. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, pô. É três. Aí é foda, hein? É, rapaz. Três a um. É três. Mais três. O raio não cai duas vezes. Pô, mas caiu. O raio não cai duas vezes. Não pode, não pode. Como é que tu vai contar que o teu time vai tomar um 4x3 de novo, velho? Não pode, não pode. Aí é foda também. Mas aí, o que acontece? Porra. Vamos lembrar, esse jogo a gente vai ver os lances. Contou com... Por que os deuses do futebol? Esse jogo contou... Mas você trabalha com mitologia grega ou nórdica? Pode ser grega. Pode ser grega? Pode ser grega. É. Tá bom. Os deuses do futebol trabalham da seguinte maneira. Eles... Eles vão fazer as pessoas serem punidas por coisas. Por exemplo, o Botafogo foi lá e acabou a luz do estádio. O Botafogo se fudeu. Esse jogo adiado contra o Fortaleza fudeu o Botafogo e depois disso ele não ganhou mais nada. Ele empatou com o Atlético Paralense e perdeu todos. Aí, ontem, é... O Newton Santos estava lá pro show do RBD. Rebelde. Pica! Show rebelde! Tava no show do Rebelde. Não curte. Não, não. Também não me pega. Não curte. Não curte. Não curte. Não curte a gravatinha vermelha assim? Não curte. Não me pega rebelde também não. Não me pega não. Aliás... RBD... Curtiu a açainha, não? RBD... É melhor... Já tô levantando a porta também. Direto. Já voltou pra ele aí já. Já vai direto. Aí... Já comentaram. O Zé Ramalho é melhor que o RBD. É verdade. Aí, teve show lá. Por ter show no Newton Santos, o jogo foi transferido para São Januário. Só aí... Entretanto... Só aí já é uma situação. Porque você não jogar no seu estádio... Você, né? Jogando sempre no mesmo estádio, né? E aí... E é o sintético que o Botafogo tem costumes aqui. Sim, sim, sim. Já é uma perda esportiva nessa situação, né? Nesse momento do campeonato. Só que o Renato Gaúz pica... Ei, night. Porque ele foi na entrevista e ele fez isso pra... Alô pra Botafogo, tá? Na minha opinião... Entrou na mente. Entrou na mente. Entrou na mente. Perguntaram pra ele. Pô, Renato. O Luiz Soares, que fez três gols nesse jogo. Três, tá? Três gols nesse jogo. Os três gols... Não, os três já viraram. Vamos deixar, claro. Os três gols. O Soares, ele até hoje, não jogou em nenhum campo sintético no Brasil. Uhum. Se fosse no Newton Santos, o Soares iria jogar? Renato Gaúz foi categórico e falou... Não. Ele não iria jogar se fosse o Newton Santos. Então, foi feito uma boleta aí, né? Do RBD. Causando aí... Alugar o estádio pra pagar o dinheirinho. Os caras estavam falando que o Botafogo perdeu o título pelo RBD e pelo Cristiano Ronaldo, né? Exatamente. Que o Cristiano Ronaldo ligou para o Luiz Castro e falou, venha para cá. E ele foi... E o RBD é isso. Isso é o mundo do futebol brasileiro. E o Luiz Castro tá voando lá. Sim. Não perde, ó. Só ganha. E aí... Enquanto o Botafogo. O Soares joga, faz três gols e acaba com o Botafogo mais uma vez. E aí, eu falei isso aqui em outros episódios e falaram que era mentira, que ninguém falou isso sem se apoiar em mentiras. Porque eu cheguei aqui... O Soares, se não me engano, tem 14 gols no campeonato brasileiro e 10 ou 11 assistências, um número insano, absurdo de contribuições, um puta jogador. Eu falei quando o Grêmio contratou o Soares que ele ia sem sano. Ah, mas essa aí é batata, desculpa. Ah, é? Todo mundo falou. Então, por favor, Mouris. Então, por favor, batata. Turma do tempo. Batata, por favor. Não, todo mundo... Futebol brasileiro inteiro. Vamos esperar alguma coisa. Ele quer jogar a responsa pra mim, mas eu tenho uma resposta pra isso. Cadê, Mouris? Vai. Hoje virou o trial. Ele quer levar a roupa hoje. Me acusaram? Me acusaram? Me acusaram? Me acusaram? Me acusaram? Aqui tá evidência. TR, padrão. E aí é o pá do pato. O Soares vai cansar de fazer gol pra um brasileiro aí. Não cansar também pra pegar o hat-trick do Soares no São Luís e falar, caralho, ele vai deitar no brasileiro. Porque... Não sei. Eu não acredito nisso. Muito bem. Agora vamos lá. Vamos lá. Contra fatos não há argumentos. Não é verdade? Metei o gol. Metei o hat-trick. E eu não sou. Eu não vou lutar contra isso. Cara, ele te chamou pro x1 aí. Não. Agora. Falaram que eu tava mentindo? Agora, agora, agora. Quando eu abro aqui os artilheiros do campeonato... Quem que é o primeiro? Fala pra mim. Fala pra mim. E quem que é o terceiro? Não, peraí. Aí a gente tá falando do primeiro perdedor? Não, do segundo perdedor. Então, peraí. Cansar de fazer gols, então quando o Soares... Puta, se eu... Fala! 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 Eu só erro uma vez, Alex. Não duas. Mas aí... Eu acho que o Croce vai beijar pro solo do Soares depois disso. Vou ficar devendo. Vamos ver os lances desse jogo maravilhoso, vai? Vai. Esse 4 aqui... Eu tava na rua. Eu tava jantando. Eu tava no Outback. Aí, é... Eu tava vendo lá. Aí 3x1 o Botafogo. Tava, putz, esse Grêmio precisa pra nada. Também se fudeu, não sei o que. Luizito, Luizito, Luizito. Desarrota-se. Foi 19 minutos, pô. Eu tava cozinhando. Quero ver a beijação de pistolas. Não, foi 14 minutos, 14 minutos. Cara, qualquer jogo com 7 gols só pode ser incrível, né? Ah, é. Não, pô. 7x1... É, 7x1 não foi incrível, não. É, 7x1. Mas aí, 7x1 não são 7x1. São 8x1, né? É todo dia um 4x3, né? Botafogo, né? É, belo gol do Diego Costa, né? Ele mata no peito, olha lá. Tome. Ele joga muito também. Joga, ele é bom, pô. O Tiquinho não jogou porque tá suspenso. E falaram que o Tiquinho está passando por problemas graves familiares, né? Não, não. Problemas pessoais. Problemas pessoais. É, então... Tem isso aí. O Paulinho, o crack do campeonato, né? Ó, o Paulinho jogando muito mesmo, realmente. Nossa. Não, isso foi tipo um minuto depois, né? Foi tipo muito rápido depois. Não, o gol do... O gol do... O PR tá de sacanagem, pô. Vai ser um gol. Parecendo eu, pô. Parecendo eu no gol, pô. Que goleirinho que o pessoal queria cantar no canto de fechamento dele aí não dá. Olha lá, ó. Contra o pé sempre, véi. Pô, e é... Mas o foda... Não, coitado. Mas é pior que ele tem errado o posicionamento nos últimos jogos, mas é meio tal, pô. Não, o time inteiro tá desequilibrado, pô. Porque ele era o goleiro que tinha mais defesas, pô. Nossa. Esse cara é bom, viu, mano? Era o goleiro que mais impediu gols claros, tá ligado? No campeonato até esses últimos jogos. Até os últimos quatro. Tome. Nossa, baita defesa, mas aí já era. De novo golsinho de rebote, mano. Rebote de... E tem uma coisa que o Botafogo foi o melhor primeiro colocado da história, de primeiro turno. E é o décimo oitavo. Décimo oitavo no retorno, meu Deus. Tome. De doido isso. E a gente falava, né, que o Botafogo só perdia o título se ele fizesse campanha pra cair. Podia rebaixar as vezes. Exatamente o que tá acontecendo. Nossa. E essa mãozinha ali? É, falaram que foi perto disso aí. Aí... Bom, o critério lá, né? Não precisou, tá tranquilo. Aí o Grêmio começa a pressionar também, né? É, e consegue levar o 2x1 pro segundo tempo ainda, né? Pô, mas esquisito esse uniforme do Grêmio aí. Não parece o Grêmio? É, não gostei muito também, não. É branco, né? Não, acho que é o Meião que tá dando. 3x1 aí o Grêmio. Logo no primeiro minuto, mas toma o 3x2 rápido também, pô. É, é, toma. E aí o... Aí vem o pistoleiro, né? Que não iria jogar se fosse o Newton Santos. Não, mas aí a gente vai falar sobre esse lance. Não, e é impressionante como... Não, aí o Botafogo se desequilibra completamente. Ferreirinha. Ferreirinha foi bem. É bom jogador, Ferreirinha. Olha o Soares. Como é que deixa o Soares sozinho assim, gente? Olha o Soares, cara. Como é que pode? Como é que pode, pô? Cara, ele dominou, botou pro lado. Mas ali sabe o que é? A jogada tá ocorrendo lado outro lado. Ah, mas tem que ter um... Gente, gente, é isso. É isso. Eu entendo, eu entendo, pô. É porque ninguém... É a visão do cara ser muito diferente. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Mas, pô... Não pode, né, deixar o... Não pode é isso aqui. Fez o que quis o Soares. Agora isso aqui é brincadeira. Esse lateral aqui... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, pera aí, pô. Aí deixou o cara sozinho. Toma. Caiu um monstro, o Soares é um monstro, cara. Foi um absurdo. Não, e essa planização, pra quem não vê, ele chuta a bola pra baixo. Pra ela quicar. E empata o jogo com sete minutos, pô. Toma o gol com um minuto e com oito, tá empatado. Não, é o de Plácido. O de Plácido, só. Ah, não pode. Pera aí, gente. Desculpa. Mas essa bola também do Ferreirinha, puta, não pode. Passe, né? O Ferreirinha é o filho da puta. E dá consciente, né? E aí é gol de craque, né? Aí é gol de craque. Não, essa é insana, porque assim, ele começa... Ele fez que vai, fez que vai, toma. Toca e devolve. Dá no papai, dá no papai, cara. Essa aí ele não vai perder, né? Dá no papai. Não, mas pera aí, ó. Beleza. Jogadaça. Mas vou te falar. Um, dois que ele fez ali com o Maninho foi coisa linda. Lindo, lindo. Difícil devolver essa bola. Olha onde ele devolve essa bola, velho. Me lembrou a defesa do Corinthians com o Lucas. É verdade. Aquele lance, lembra? Foi que ele vem costurando, né? Passa sozinho. É, o Suárez botou o jogo no bolso. Cara, imagine pro Botafogo. Tipo assim, cara, esse cara toma um empate. Acabou. Acabou. No empate acabou. Ele já vem o Palmeiras na mente e toma, exatamente. Mas o Palmeiras foi isso, cara. O gol do Hendrik que ele faz logo no início. Acabou. O Botafogo desaba. Não, os 15 minutos entre... Isso aí ia ser um golaço, mano. Nossa. Os 15 minutos entre o empate e a virada só da Grêmio, pô. É Grêmio e o Botafogo assim, atônito. Tipo, cara, ele tá acontecendo de novo, tá acontecendo de novo. A torcida acaba... Os repórteres falam que a torcida fica meio murcha e fica... Murcha. Não tem como, pô. Não tem como, pô. E o problema é que o Botafogo, ele tá agora num... Assim, é foda, mas é um penhasco mental, assim. Não tem pra onde ir. É, tipo, não tem pra onde ir. Tipo, não tem o que faça que a galera que está no momento pra continuar, pra mudar, velho. Tem que trazer alguém. E já falaram, né? Saiu já no DG hoje que o Cuca rejeitou. O Cuca rejeitou. E o Botafogo... O Lúcio Flávio continua, mas não será o treinador. O Cuca tá cuidando das paradas que ele falou que ia cuidar, né? Sim. Ele recusou. Saiu, não vai. É, não. Saiu. E o problema, além disso, o Botafogo, velho, ele precisa de um fator externo pra tentar mudar a realidade que tá lá. Mas falta muito pouco tempo, mano. É, pouco tempo. Tem muito pouco tempo, bicho. Mas aí o professor tá aí, né? Pô, mas sabe o que é uma pa... Imagina, imagina. Eu esqueci o que eu ia falar depois dessa. Mas é aí. Porque o Cão aumentou 16 metros e meio. Gente, pelo amor de Deus. Luxemburgo... Galera. A gente tem que entrar com a pica botada pro céu. Fura bola, porra. Fura bola, porra. Fura bola, porra. Não é isso? Fura bola, porra. Fura bola, porra. Não faça isso. Mas ó, vou te falar, Matheus. Tem umas coisas que são inexplicáveis, cara. A torcida do Botafogo tá enchendo estádio, gente. Aham. Sabe? Ah, Matheus, você gosta no final do jogo. Já tem? No final do jogo, a gente vai ter vergonha de vencer vergonha. Mas, caralho, o time tava embalado. O time ainda é líder, querendo ou não. Ainda é líder. Joga menos. Não ganha cinco jogos, perdeu quatro seguidos e ainda é líder, pô. Então, ainda é líder. Talvez seja a melhor forma do Botafogo dos últimos anos. Talvez não. É a melhor forma do Botafogo dos últimos anos. Financeiramente e dentro de campo. Tirando esses últimos resultados, é também. A torcida vem e tá tudo normal. Pro os caras, né? Entende? Então, tem coisas que são inexplicáveis, cara. 2-4-3 no espaço de uma semana? No casa, né? Ainda perdeu pro Vasco no mesmo caminho. Como é que você explica isso? Ainda perdeu pro Vasco. E são os mesmos caras. Perdeu pro Vasco tomando baile, tá? Porque depois que o Vasco fez o a zero, o Botafogo só ficou... Cara, e aí me fala. É o mesmo Botafogo com acréscimo. É? Tem mais caras que chegaram com o mesmo time. Como é que explica isso, velho? Olha só o G6, né? Que loucura. Olha o Grêmio. O Grêmio ganhou cinco seguidos. O Grêmio tirou do Botafogo 3, 6, 9, 12. Tá voando. Ele tirou 14 pontos do Botafogo já, o Grêmio. Que loucura. Que loucura. Aí o Flamengo que tirou mais nove, o Palmeiras... Cara... É, o Flamengo e o Palmeiras são os únicos que perderam dois, né? De quem tá brigando com o Botafogo. O Galo, que ganhou três pra também tá bem, mas tipo, todo mundo ganhou três, 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 quatro, cinco. Isso é que você quer ser campeão, tem que fazer pro final de campeonato, né? No top seis, só o Botafogo perdeu mais de três partidas. Mas eu falei isso com o Caio ontem no Firula. O quê? Cara, é muito louco porque em 2021, Atlético e Flamengo, era a briga principal e os caras não perdiam ponto, velho. Sim. Tipo assim, eu lembro que a gente ficasse zoando. Caralho! Porra! Não perde, não? Não empata? Principalmente nas rodadas de sinais? Porque é exatamente isso, time que quer ganhar, velho. Nessa rodada decisiva agora, cara, aí dentro não pode perder ponto, velho. Em casa, esquece, velho. Fora, você tem que tirar o máximo possível, mano. É, pô. É muito complicado. E o Botafogo, ele tá chegando numa situação que é, além dele deixar, beleza, chegou alguém. Não. Chegou muito de gente, mano. Chegou todo mundo. O G6 inteiro pode ser campeão, pô. Há quanto tempo que o campeonato tinha acabado e tal. Mano, do nada. Todos estão na briga, pô. O G6 pode ser campeão, que isso, pô.